NAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAWA нормально PERFECT SOUNDS COIN É DA FEMOS COIN É DA FEMOS E onde você esta? só sei reta ai nand calma, calma eu to com fome Que da hora mano Pega Não achei nada, ah não vem 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 O que? Vamo logo pô Eu Vamo 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 Dá pra ver Tem uma Mateus indo lá na montanha Vai 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 Pronto Quero pular louco caramba Vamo Vamo Mateus indo lá na montanha Vamo 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 Pode ir? Vamo 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 Mentira, eu caí em cima do barulho, eu arruguei Ele joga pra trás, é por isso que você caiu errado Lógico, de tonta eu não tenho Sai bem altão Mateus, sai bem altão É mais alto que o nosso Vou fazer, vou fazer mais cara Pera aí Mateus, pera aí Mateus Olha, catei doido, GD4 Vou subir também Pera aí Pera aí Pera aí Você pulou? Pera aí Obrigado. 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 Alô, louco. Espera aí, Matheus, vou jogar um pouco no CIE Se preparem Amor Nossa, tudo branco, louco Pô, acabou, Pedra O meu cabrão também, cara Tenta amarra, rapaz Tenta jogar no CIE Acabou Acabou Vai, então Pulo o CIE Vai Vai Avisa a nós aí Espera, eu tô parando, tô parando Avisa aí Vai, pode ir Vai, Matheus Pula Vai na fé Foi Pronto Pare Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que da hora, mano Nossa Senhora, meu, chegou no branco Valeu Nossa, que da hora Que da hora Que da hora Que da hora ar